Se você quer uma diversão, corra pra casa e ligue agora a sua tensão. Quem tem um, aprende a sorrir. É um show de pegadinhas, faz alegria escondir. A vovó e o vovô e o netinho, todos cantam, brincam, dançam. Sempre a sorrir, a alegria agora vai começar. É um show de pegadinhas que está no ar.